Começaram hoje os testes da vacina chinesa no Hospital de Clínicas de Curitiba. Vamos então voltar a conversar ao vivo com a Camila Andrade. Camila, conta pra gente quantos voluntários foram vacinados hoje? Notícia animadora na escola. 10 voluntários foram vacinados hoje pela manhã e daqui duas semanas eles devem retornar para receber a segunda dose dessa vacina. Ao todo, 852 voluntários fazem parte desse estudo e como é um estudo ainda preliminar, eles devem ser monitorados aí durante um ano para saber a real eficácia e segurança dessa vacina. Que a gente sempre lembra é uma parceria do Instituto Butantan de São Paulo com uma empresa farmacêutica chinesa. E o HC aqui de Curitiba é um dos 12 centros de pesquisa de todo o país que estão fazendo a aplicação dessas doses. Esses voluntários iniciais são todos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus, tanto aqui em Curitiba quanto na região metropolitana. E se tudo der certo, a expectativa é que os primeiros resultados já saiam no mês de outubro e aí em dezembro possam ser começado a aplicar essa vacina também nos grupos de risco do novo coronavírus em todo o país. Vamos ouvir o que disse a médica infectologista que está envolvida nesse estudo. Os 12 centros que estão participando é que nós consigamos incluir os participantes até setembro. Então em outubro a gente vai ter uma análise inicial de segurança dessa vacina, pelo menos a segurança imediata. Então há a possibilidade que com essa análise parcial e sendo ela positiva, a gente consiga o registro da vacina e com o registro da vacina há a possibilidade dela ser comercializada ou distribuída pelo SUS no país. Obrigado. 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 Obrigado.